Areia da praia, instalações de primeira, tudo para os nossos atletas. Só faltou mesmo o sol brasileiro. De qualquer maneira, o Crystal Palace é referência internacional de treinamento. Se liga nessa! Quer dizer que até praia vocês conseguiram trazer aqui e montar uma estrutura para o vôlei de praia. Me fala um pouquinho dessa areia. Essa aqui era uma antiga quadra de tênis e quando teve o evento teste do vôleibol aqui em Londres, nós conseguimos que o local que fizesse a doação da areia, dos postos, enfim, de todo o equipamento do evento teste, que vai ser um grande legado, porque aqui vai se transformar num centro de treinamento de vôleibol em Londres, que não tem até então. Então, essa é a areia, esse é o material. A gente só não conseguiu trazer o sol brasileiro, mas o restante a gente conseguiu colocar à disposição. A gente está chegando aqui no estádio de atletismo nível 1 da confederação, quer dizer, top do top para os atletas brasileiros treinarem. Exatamente. A Federação Internacional tem a classificação, essa é nível 1, essa é a pista. Essa estrutura também está à disposição da equipe brasileira até o dia 12 de agosto. E aqui eles têm feito os treinamentos de todas as modalidades, de todas as provas e outros atletas que podem utilizar. Agora, e você como atleta, o que você achou de tudo que se viu, Isabel? Olha, eu estou impressionada, Edgar, é realmente uma evolução no esporte brasileiro. Fico muito feliz de estar acompanhando esse trabalho do COBE e que com certeza vai fazer com que o esporte evolua e cresça e inspirar muita gente, né? Porque ser atleta no Brasil vai ser muito bom com essa estrutura toda. Muito obrigada e boa sorte, Brasil! Para nós, boa sorte para todos nós! O Esporte Liga o Brasil, o 21 liga você ao mundo e a Embratel te liga a Londres! O Esporte Liga o Brasil! O Esporte Liga o Brasil! O Esporte Liga o Brasil! A CIDADE NO BRASIL